E como explica que pastinha é essa sua aqui? Esse aqui é meu pancheiro, que se passa os cortes da minha, eu vou fazendo aqui. Esse aqui é o tabacão, no caso, que você acabou de retirar lá de cima, né? Isso, eu vou retirar agora. Eu falo que o Rigon é o grande motorista dessa empilhadeira, é o que olha, tira tudo isso todos os dias. Obrigada, em como é bom trabalho. Por quê? Por que a gente grava no depósito? Vamos falar, porque a pessoa fala, ué, eles não tem lugar? Tem sim, né? Tem o showroom lá em cima, então quem quiser ver tem o showroom. Mas a gente trouxe um sistema dos Estados Unidos, em que a gente faz uma intermediação do material do fabricante, entre o fabricante e o consumidor final. Então a gente não tem custo de loja, não precisa pegar trânsito de pau. Isso naturalmente acaba barateando para o cliente, o consumidor final. Isso, a gente manda os vendedores até o cliente com tudo o mostruário. Vai ligando, 0855-5454. Eles via rádio já verificam o bairro que você está, qual vendedor que está mais próximo, eles já vão na sua casa fazer um orçamento, aprovou, gostou. Eles já agilizam aqui, porque você quer deixar a sua casa bonita, né? E o preço que eles estão passando, olha, 5 vezes sem juros, é isso, Daniel? Sem juros mesmo, juros zero. Esse daqui é um carpete de madeira, nós estamos fazendo ele a R$ 31,90, com o rodapé, com acessórios já colocadinhos em 5 vezes. Super bonitas, tem outras cores também, não são somente essas opções. E o piso laminado, que é um piso de alta resistência? Isso, o laminado, que são 12 cores, R$ 36,90 e 5 vezes sem juros também, com acessórios da fábrica. Gente, R$ 36,90 é um piso laminado de alta resistência, carpete express realmente está fazendo um preço super baixo. E tem muita variedade de carpete têxtil, para você que é piso vinílico, tem muito, muito aqui. Melhores marcas, tabacou no carpete, bandeirantes, no carpete madeira, dura flor, todas as marcas de primeira. E temos persianas também, para pronto, entrega a Luxa Flash. E bom atendimento, é de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado, das 8h às 14h, com o Vixi 44, não precisa vir, que eles vão até você. 0800 555 454, certo? Perfeito.